O mais forte do que a dor, mais resistente que o temor Superando o impossível, eu vou além Meu frebe guia, não estou sozinho, amém E o Rondô Neu Vivo na Estrada hoje está aqui na cidade de Nova Romoré Para cobrir mais uma etapa do Motocross e claro, você vai ver tudo aqui nessa matéria Vem comigo! Olha, é muito interessante saber que o Motocross, que é um esporte que é um esportido como radical Traz tanta gente, a família, pessoas de todas as idades E o que nos motiva a continuar incentivando o esporte Não é somente na essência o esporte Mas também o entretenimento que ele traz para o local O fortalecimento na economia E hoje aqui em Nova Romoré nós vimos isso É um prazer, Rodrigo, a gente receber uma etapa do Motocross aqui Como eu já falei antes, só tenho que agradecer ao nosso deputado Alimeiro Por ter lembrado o nosso município, o deputado colocado nesse recurso E a prefeitura em si executou com muito prazer e o povo está aqui O resultado positivo é o público presente A prefeitura sempre está disposta a atender e fazer isso aí Se dedicar a toda a equipe, a Secretaria de Saúde, de Obras, Ciência Social, de Cultura Todo mundo envolvido justamente para trazer para o nosso povo Como eu sempre falo, a preocupação é a segurança dos pilotos A ambulância não precisou sair da pista Nós estamos com duas ambulâncias, mas nenhuma precisou sair da pista Isso é o mais importante, é a segurança O esporte vem crescendo cada vez mais Sempre aparecendo da região pilotos novos Aqui andou uns, eu acho que mais de 15 pilotos daqui Que nunca nem andou de motocross A gente fez até a categoria prata da casa E só temos que agradecer aí o deputado Jean de Oliveira Que colocou o recurso O governo do estado de Rondônia, o coronel Marcos Rocha O vice-governador, Sérgio Gonçalves A CETUR, em nome do Gilvan, do secretário Só agradecimento, gente A CETUR, em nome do Gilvan